Nós tá vindo igual o canal Fazendo elas matem a bunda De back de Havaianas na quebrada Ela passava, olha a vida vai risada Vai, quer ficar igual nós faz seu corex Deixa eu ver, passa elas mais Claro que é da praça, mas nosso amor já é bolado Nossa fama deixa os bicos